Só um rascunho A vida está cheia deles O meu destino eu faço O traço passo a passo Sou um rascunho Pelo jeito a mão premia Pelo jeito pretendia Passar a hora limpo no outro dia Hoje estou só Hoje estou cheio deles Sou um rascunho Procurando um caminho Fica pro outro dia Ser uma obra viva Carnaval sem samba Outra praia é mesmo o mar Só um rascunho Torpedo do celular Sem sinal na área Sem chance de chegar Não fica pronto nunca Não há final feliz Não há razão Pra desespero Ou do que o silêncio diz Não tem modelo certo Não tem modelo certo Não espere um grande finale Tão pouco e séria, amiga Que o meu grito se cale Fica pro outro dia Ser uma obra prima E não perde nem cheira Não pode nem sair Se uma vida não na hora Ser um cara importante Se quem importa Não se importa Que é o radar Vamos adiante Se você quiser Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL